E aí, aqui quem vos fala é Double, e este é o DoubleDoo, e galera, hoje, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Master League no PS20. Tô gravando esse episódio em live, por isso às vezes aparece um quadradinho no canto direito ali, isso porque tem 14 pessoas em lives, olha que loucura. Muito obrigado a todo mundo que tá na live, Victor Biel, Iria, Paulo Daniel, Pedro Henrique, Dudu Silva, Cadinho, Eagle, Darkso, ou seja, são 14 pessoas. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas se você quiser participar, deixe seu like, se inscreve no canal e acione o sininho, porque dessa maneira o YouTube vai entender que você quer participar da live e assistir os vídeos, então ele vai te notificar. Sem muita enrolação, olha aqui como é que tá a tabela, nos últimos episódios, foi um episódio ruim, a gente perdeu uma partida e empatou outra, mas a briga tá entre os três primeiros ali. O Cuiabá e o Londrina tiveram um jogo e eles empataram entre eles na última partida, e por isso está todo mundo com 32 pontos e a classificação tá sendo dada de acordo com o saldo de gols. A gente teve uns reforços no nosso time, nessa temporada eu mandei uma solicitação de comprar um goleiro, porque o nosso goleiro não tá caturando muito bem, mas esse é o time que vai jogar a próxima partida contra o América e o Brasil de Pelotas, se não me engano. Então hoje teremos dois jogos contra o América e contra o Brasil de Pelotas. O primeiro jogo vai ser dentro de casa e mano, a obrigação dessa partida é ganhar tudo, a gente tem que ganhar tudo, então digita aí nos comentários, hashtag vai que dá. Vamos pra primeira partida desse episódio, tem que dar, tem que dar. É isso galera, o jogo é contra o Vila Nova, não contra o América, falei besteira, mas vai ser um jogo dentro de casa e a gente tem que ganhar essa partida de qualquer jeito. Vamos, Arauz, toca direitinho. Pra Morato. Vai Fred! Puta que pariu mano, na trave. Calma. A bola ainda é nossa. Tô aqui na lateral. Claudinho. Vou tentar o cruzamento. Cruzou. Pamorato. Chegamos já com duas bolas de perigo, hein mano. O Crie tá jogando muito bem essa partida, esse carequinha aí, zagueiro. Ai, bolão. Chute no gol. Ufa, velho. Meu, olha o toque deles. Meu Deus. Lance é bom pros caras. Chutou pra fora, graças a Deus, velho. Meu Deus. Olha a bola lançada. Meu Deus, ele o goleiro. Bela, goleiro. Catou muito bem. Salve, Miguel. Boa, mano. Tava xingando ele já. Mano, a gente vai patar o segundo jogo por seguido. Não pode, velho. Pelo amor de Deus. A gente tem que ganhar. E Dimar se machucou. Tem que substituir o Dimar em função da lesão dele. Vamos trocar ele e botar o Rafael Kari. Caramba, o Rafael Kari é até melhor que ele de overall. Meio. Abre. Na velocidade. Tocou. Devolve. Chuta daí, Arauz. Chuta daí, Arauz. A bola foi boa. Tão empatando, velho. Tão empatando. Já era. Perdemos. Não foi um empate. Não foi uma derrota, mas com um gostinho de derrota. Provavelmente a gente vai cair na tabela. Torcer pros dois caras terem perdido, mano. É a única maneira da gente ter subido na tabela. Os caras, eles tão vendo que a gente tá jogando bem. O que eles tão fazendo? Segurando o time todo atrás. Isso tá embaçado. Vamos lá, ó. A partida tá da seguinte maneira. Cuiabá empatou. Ótimo. Cadê o... E o Londrina empatou, velho. Eu não acredito. Que sorte. Então, manteve do mesmo jeito. Só que o problema é que o quarto lugar tá aproximando cada vez mais da gente. Mas empatou, velho. Nossa, que emocionante essa divisão, velho. Ô, Vila Nova tá lá embaixo. Pô, penúltimo lugar, mano. A gente empatou com o penúltimo lugar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pra segunda partida. Como vocês viram, houve um empate ali. O Londrina e o Cuiabá empataram também. E agora é a hora... Mano, a gente tem que ganhar uma partida. Faz três partidas que a gente não ganha, velho. A gente tem que ganhar essa. Próxima partida é contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Mano, a gente tem que ganhar. Só a vitória importa. Hashtag vai que dá. E é isso, galera. A segunda e última partida desse episódio contra o bairro, o Brasil de Pelotas. Ih, a gente tem que ganhar essa partida de qualquer jeito. Vamos pra cima, vamos pra cima. Brando ali. Matheus Vital. Retorna. Toca ali no Arauz. O Arauz toca muito bem. Tocou pra Fred. Ô, Fred, é toque e passa. Olha a bola. No Claudinho. No gol! Finalmente! Conseguimos fazer um gol. 1x0. Vamos pra cima deles, galera. Claudinho. Quase me indica esse cara e ele vai lá e faz o gol. Um belo toque, se não me engano, de Fred pro Claudinho na boca do gol. 1x0. Vamos! Vai que dá! Vai que dá! Devolve, no Arauz. Devolve. Passa. Passa, Fredinho. Hum! Ô, Julizão! Isso aí foi... Vai, Claudinho! Brilha! Chutou! Boa, Claudinho! Mostra quem manda. Boa. Que bola. Matheus Vital. Tocou. Foca no Fred. Vai, Fred. É você! Brilha! Ah, Fred. Tá faltando o seu gol, hein, mano? Vamos tentar o cruzamento mais fechadinho aqui, hein? Mais um cruzamento. Pum! De cruzamento! Não sei quem foi. Foi o Morato. Morato! Ah, não. Foi Barreto. Boa, Barreto. Olha, ele chegou rasgando e deu a cabeçada pra dentro do gol. Muito boa. 2x0. Pra fechar. Fecha o caixão. Vamos pra cima fazer mais. Saldo de gol. Porque a gente tem decidido muitos jogos no saldo de gol. Então vamos tentar golear pra ter um saldo de gol alto e conseguir assumir a liderança, pelo menos no saldo de gol. Mesmo se os caras ganharem, a gente assuma a liderança. Olha que lançamento. Fecha, fecha ele, fecha ele. Boa. Fechamos. Não deu uma oportunidade pro chute. A oportunidade é perigosa. Foi pênalti. Ah! Foi com muita sede de gol. Calma, calma, calma. Foi com muita sede no pote, velho. Ele é bom zagueiro, mas exagerou agora, hein, Marques? Calma, calma. Eu vou colocar daqui a pouco o Ítalo. Ah, mano. Olha, ele foi na esquerda, velho. Eu deixei a direita toda aberta. Chutou bem. Gol deles. 2x1. Calma, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar a dupla de ataque. Deixa eu ver, ó. Tá cansada. Eu acho que o Fred não tá jogando muito bem. Ah, mas eu não coloquei. Ah, coloquei. Vamos botar o Ítalo em campo. Alguém pediu aí. Vamos colocar o Ítalo em campo. Ítalo, brilha. É tua. Vai que dá, vai que dá, Ítalo. Na meiuca. Boa. Alguém aparece, por favor. Bolão. Ai, devolve. Ah, Matheus. Nossa. Chuta. Tá quase que eu faço um golaço, mano. Você é louco. Não sabe tocar a bola. Vamos, fecha, fecha. Fim do jogo, galerão. 2x1. Uma vitória muito importante. Vamos ver como ficou a tabela, hein. Jogamos muito bem. 2x1. Resultado importante, velho. Vamos esperar que os outros dois times tenham perdido esse jogo. Ó, 7 pontos. O Fred foi ali no meio da partida. Que estranho. Cuiabá empatou. Ótimo. E o Londrina ganhou. Putz, tá entre eu e o Londrina agora, ó. Então, o Londrina assumiu a liderança. O Cuiabá ficou lá pra trás. Pelo menos tiramos um do nosso caminho, né, velho. Segundo lugar aqui. Ó, o Wilson entrou no nosso time, hein, mano. No próximo jogo ele já vai entrar em campo. Então, o Wilson já faz parte do nosso elenco agora. Então, é o seguinte, ó. Eu vou finalizando o episódio por aqui. Foram duas partidas. Um empate e uma vitória. E agora assumimos a segunda posição, deixando o Cuiabá pra trás. E a Londrina tá na frente. Ou Londrina, né. Sei lá. Só por curiosidade, a gente tá vendo aqui os artilheiros. Por milagre, o Fred tá na frente. Como vocês podem ver, a gente tem o Arauz e o Fred na artilharia e na bisartilharia. E nas assistências, temos também Arauz e Morato. Os dois estão intocáveis ali na liderança. E é isso. Vou terminando o episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se é novo pra que se inscreva. Seja muito bem-vindo. É isso aí. Até mais ver. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus